Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o Vini, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo aqui vamos fazer unboxing desse pacote aqui que eu recebi hoje e foi enviado pela Magazine Luiza. Uma promoção que aproveitei lá, eu já cortei aqui para agilizar, o que tem aqui dentro não é nada demais, mas o preço foi muito bom. Vamos abrir aqui. A nota fiscal, apesar de ter esse saquinho colado fora, não sei por que, a nota já veio dentro da caixa. Aqui dentro a gente tem só os dados de endereço aqui, vamos deixar aí que não tem necessidade de aparecer no vídeo. Caixinha, nota fiscal, primeiramente, valor. Isso aqui é um controle de PS4, beleza? O valor muito em conta, 17991. Beleza? Então foi uma promoção bacana aí, não teve que pagar frete. É uma promoção que volta e meia, a Magazine Luiza faz, mas nunca vi nenhum tipo de valor desse nível em outras lojas, como Americanas e Submarino aí. Eles costumam fazer alguma promoção, mas não chega a esse valor e ainda com frete grátis. Ok? Então temos aqui um controle de PS4 original, nada de controle paralelo. Temos aqui uma fitinha de adesivo, né? Para lacrar ele. Vamos abrir. Deixa eu pegar aqui o estilete. Esse aqui é um modelo novo, tá? Se você não sabe aí, quando a Sony lançou o PS4, o controle tinha luz somente atrás. somente aqui, tínhamos a luz. E depois, não sei, talvez desagradou as pessoas, por algum motivo aí qualquer, eles acabaram lançando um... fazendo uma revisão e lançando outro modelo, que é este aqui. Teoricamente, nós devemos ter algum vazadinho aqui, que a luz vem para cima. Vamos ver. Ahn... não temos bateria, ele está desligado. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um carregador, só para a gente conseguir um pouquinho de carga na bateria e testar. só vou dar um pause no vídeo rapidinho. É galera, a bateria dele veio completamente descarregada mesmo, por isso que ele não deu sinal nenhum, enquanto que eu não coloquei na tomada. Ele está aqui na tomada, tive que mudar a câmera um pouquinho de posição, para a gente conseguir alcançar e filmar ele enquanto ele está na tomada ainda. Então nós temos ele aqui, como vocês podem ver, ele está carregando. Deixa eu dar um foco melhor aqui. Está carregando ele, acende a luz laranja enquanto está carregando. E o modelo original, que saiu primeiro no lançamento do PS4, ele tinha essa luz aqui, apenas. Então tem alguns jogos onde o indicador de vida do personagem, por exemplo, ele pisca aqui, ou aqui pisca em alguns determinados jogos para indicar algumas situações. Só que é o seguinte né galera, essa luz aqui, você está com ela virada para o controle. Você não está jogando assim, com a luz virada para a sua cara. Então vocês não tem como saber que cor que está piscando dessa maneira aí. E a Sony, pelo visto, não tinha pensado nisso quando lançou a primeira versão do controle. Assim, quando fizeram uma revisão, eles incluíram isso aqui. Como você pode ver aqui, nós temos uma linha aqui e a luz vaza para cima. Agora sim, você olhando para o controle, você consegue ver piscando aqui. Então uma pequena mudança que eles fizeram no controle, mas que tornou ele bem mais útil para os jogadores. No sentido de poder utilizar a luz de uma maneira mais eficiente, que antes nem dava para usar. Então essa foi a mudança, aparentemente. Apenas. Não sei se houve mais mudanças nos componentes internos, se houve alguma melhora de qualidade, alguma diferenciação na qualidade da construção interna. Eu sei que os primeiros modelos também tinham algum probleminha com a borrachinha do gatilho que estragava com uma certa facilidade. Não sei se resolveram isso. Mas a mudança mais visível aqui para a gente, claro, é isso aí. Beleza? E o preço aqui foi muito legal. R$189,00 por um controle original e com frete grátis. Olha, saiu um preço bem em conta. Não é barato, claro que não é barato. Quase R$200,00 no controle não é barato. Mas se você comparar que o valor do original mesmo, o valor normal do original, ele é maior que esse. E que tem controles alternativos, controles de outras marcas. Até inclusive com fio, que o valor chega quase ao valor que esse aqui custou. Então, esse aqui realmente está um valor bastante acessível, bastante em conta. Beleza? Fique de olho aí, galera. Se você tiver interesse em um controle assim, pode ser que a Magazine Luiza publique novamente alguma oferta desse tipo, desse valor, tá? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha ele. Se inscreve no canal para acompanhar as novidades. Ativa também o sininho de notificação para que o YouTube te avise quando eu colocar vídeo novo no canal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou! Tchau!